Fala aí, meu amigo Ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira para falar de NFL, é claro, porque tivemos um final de semana recheado de partidas, tivemos os jogos da pré-temporada, estamos sentindo o clima, faltam 17 dias para a abertura da temporada, teremos o jogo entre Rams e Bills dando ponto a pé inicial em 2022 oficialmente e a gente já tem muita coisa para conversar, muitas notícias, muitos destaques dos jogos do final de semana e eu quero contar com a sua colaboração de sempre, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, tão importante para o crescimento do Toque Passa, você que chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, não custa nada, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, temos dois novos membros aqui, o Gasly Sports e o Nilson Neves, meu parceiro aqui, torcedor do Braga, muito obrigado pelo apoio mesmo, ajuda bastante aqui, já falei que eu não tenho conteúdo fechado, primeiro porque eu quero que o conteúdo chegue para todo mundo e eu não estou conseguindo fazer conteúdo extra, porque o Toque Passa é uma parte da minha rotina, tem muito trabalho, teremos muito trabalho pela frente também, mas você colabora para a gente manter isso aqui, lógico, quando começar a temporada vai ser vídeo todo dia, vai ter muita análise, muita notícia e você colabora para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Vantagens, grupo no Telegram, para a gente bater papo falando de futebol americano o tempo inteiro, sorteio, já sorteei uma bola de futebol americano, vou sortear com 100 membros uma camisa oficial de um time da NFL, teremos outros sorteios aí no meio do caminho, estou trabalhando para isso e algumas novidades que vão pintando, os palpites vão ser exclusivos para isso, tem liga de fantasy, conforme a temporada for rolando, a gente vai colocando mais e mais vantagens para quem é membro, quem colabora para manter trabalho no Toque Passa vivo. Então vamos nessa, muita coisa para falar, roda a vinheta. Vamos começar falando daquilo que parecia um problema na sexta-feira, mas agora parece que não é mais um problema, porque o Todd Bowles, técnico da equipe do Tampa Bay Buccaneers, disse que o Tom Brady vai voltar no começo da semana, muito em breve ele volta aos trabalhos, desde o dia 10, ele não treina na equipe, saiu, pegou uma licença, meteu um atestado, saiu para vaciar, ninguém sabia onde ele estava e na semana passada o Todd Bowles também tem responsabilidade nisso, fiz um destaque no vídeo, porque ele falou que não fazia ideia quando o Brady ia voltar, agora ele já falou que não, está tudo certo, ele volta aqui no começo da semana, segundo o Ian Rappaport da NFL Network, já nessa segunda-feira ele volta a treinar, então não é um problema. Então o Todd Bowles ajuda a gente, não quero criar polêmica aqui sem motivo algum, mas surgiu até o boato de que ele ia participar do Masked Singer, aquele programa lá da Fox, como o Brady tem contrato com a Fox, vai ser comentarista da Fox assim que se aposentar, fazia sentido, a conta oficial do Masked Singer até colocou lá um bode, fiz um tweet com o bode em homenagem ao Gault, mas dizem que não é verdade, não vai rolar, a gente não vai ter Tom Brady cantando, ainda bem, porque também seria meio difícil defender o Tom Brady se ele sai no meio da pré-temporada para cantar, convenhamos, não é uma coisa assim que você espere que ele faça, ainda mais com o time tendo tantos problemas na linha ofensiva. Ryan Jensen, o center, está fora por um tempo determinado, um longo tempo por uma lesão no joelho, sofrido lá no comecinho do training camp, e agora também eles perderam o guard, o Aaron Steeney, porque sofreu uma lesão ali, rompimento de ligamento lateral anterior, ferrou o joelho esquerdo do jogador no final de semana e está fora da temporada. Ele que era um dos possíveis substitutos do Wally Marpet, que se aposentou, também pegou pelo meio de surpresa ali, o Steeney tinha uma experiência, jogou os três jogos de playoff na pós-temporada de 2020, inclusive, jogou no Super Bowl e agora fica... é mais esse problema para a linha, a linha que já perdeu o Alex Kappa, que saiu na free agency, foi para a equipe dos Bengals, então tem muita coisa para se preocupar o Tom Brady e não encantar. Para falar também do Tom Brady, no final de semana a gente teve mais uma notícia que veio direto do UFC, isso mesmo, porque teve uma transmissão, teve um Gronk cast, a transmissão que a gente tem do Peyton Manning no Monday Night Football, rolou isso aí no final de semana no UFC 278 com a família Gronkowski, o Rob Gronkowski, o pai, os irmãos, tudo lá conversando e eles conversaram com o Dana White, que revelou que o Gronkowski com o Brady quase jogaram na equipe do Las Vegas Raiders. Estava tudo certo, o Dana White fez ali o meio de campo para acertar todo mundo, estava basicamente selado o acordo, quando o John Gruden falou assim não, não, não quero, não quero, não, não quero. E aí foi para o buraco, a equipe dos Buccaneers agradece, porque levou a dupla que deu o Super Bowl em 2020 para ela. Mas o mais interessante aqui, se a gente juntar com uma notícia que saiu há cerca de um ano, um pouquinho mais de um ano, quando o Brady participou do The Shop, lá da HBO, em que ele revelou que durante esse período da Frientes, ele também foi rejeitado por uma equipe e ele usa um termo que é interessante, ele falou assim pô, mas vocês vão ficar com esse cara aqui, esse FD, xingou ali quem era o quarterback, meio que dizendo que o cara é muito fraco, vocês vão ficar com ele e não eu, e seria Dark Carr. Então, talvez aquele quarterback filho da... É, seria o Dark Carr. Nada mal para o Ducar, né? Ganhou um contratinho aqui, mas já foi ofendido pelo Tom Brady e poderia ter jogado nos Raiders. Voltando para falar de lesão aqui, porque lesão no joelho, a gente teve um susto com o Kevin Thibodeau no final de semana, no jogo da equipe dos Giants, mas parece que está tudo bem, tá? A informação é que não foi um problema grave, inclusive foi filmado até o Thibodeau saindo do estádio, basicamente andando normal, né? Tem uma mancadinha leve ali assim, no joelho direito e tomou uma pancada muito feia, né? Ele foi em direção ali, tentar o sec e o tie-hand da equipe dos Bengals deu uma pancada no joelho, caiu meio estranho, ele saiu, passou para atendimento, já fiquei com medo de lesão no joelho grave, mas aparentemente está tudo bem, né? Nessa segunda-feira ele vai passar por mais exames, mas segundo o próprio Thibodeau falou, ó, tá bem, boas notícias, né? Isso é muito interessante, o cara sair andando sozinho do jeito que ele saiu andando é sinal de que as coisas estão melhores do que poderiam ser pela imagem da pancada. Seguindo no noticiário médico aqui, falar de uma notícia boa também, mais uma notícia boa, o James Winston, né? A equipe do New Orleans Saints pode comemorar que o James Winston voltou a trabalhar mais direto com a equipe, participando mais efetivamente dos treinos. Nesse domingo ele participou do 7 contra 7, né? A atividade 7 contra 7 que teve na equipe do Saints. Na semana passada ele treinou, né? Ele se machucou lá no dia 8, né? Ele sofreu uma torção no tornozelo direito e aí ele ficou um tempinho fora. Semana passada, quando os Saints faziam treinamentos conjuntos com a equipe dos Packers, ele estava presente, ele participava de walkthroughs, ele fazia alguns drills, mas ele não se envolvia na atividade com a equipe do Green Bay, né? E agora já entrou aqui, parece que está bem evoluído. O Michael Thomas, por outro lado, não treinou, né? Segundo o Dennis Allen, o treinador, ele está sentindo um pouquinho ali o posterior da coxa, mas não é preocupante ao que tudo indica neste primeiro momento. Mas o James Winston voltando, quem sabe o Michael Thomas volta e esse ataque pode ficar interessante, né? Com o Landry ali, com o Camara. Eu gosto aqui, já coloquei o grupo de recebedores dos Saints como um dos interessantes para a gente acompanhar nessa temporada. Segundo o Jay Glazer, da Fox Sports, o Baltimore Ravens ofereceu um belíssimo contrato para o Lamar Jackson. Tem essa novela, renovação, renova, não renova. Ela tem data para acabar, segundo o próprio Lamar Jackson, ela se encerra quando for começar a semana 1, né? Temporada começar, ele não vai discutir contrato mais. A gente lembra que o Lamar Jackson não tem empresário. Quem negocia tudo é ele e a mãe dele. Nesse caso específico, quem está trabalhando é apenas ele, conversando ali com o General Manager, com o front office da equipe do Baltimore Ravens. Mas a proposta teria sido interessante, ultrapassando o valor recebido pelo Kyle Murray, na equipe do Arizona Cardinals. O que está pegando, segundo o próprio Glazer, é essa situação envolvendo o Deshaun Watson, né? Esse contrato todo garantido do Deshaun Watson pode ser um ponto que atrase um pouquinho essa discussão. Talvez o Lamar queira uma coisa totalmente garantida e essa discussão que fica, pô, se o Deshaun Watson está ganhando um contrato desse tipo, eu também mereço. E a gente lembra que a equipe não gosta, né? Os times não gostam de colocar contratos 100% garantidos, não só porque o dinheiro fica lá comprometido para o jogador, mas porque você tem que pegar o que é montante, todo o contrato, a grana que está garantida, ela tem que ser retirada da conta do proprietário, da conta do time, conta do que for, e colocada numa outra conta. Dinheiro garantido é garantido, fica lá. Ah, mas eu só vou pagar daqui a três anos. Não interessa. Esse dinheiro tem que estar lá à disposição, porque assim que chegar o momento de pagar, a conta já manda para a conta do jogador e fica tudo garantido. O garantido é essa situação. Não é só que ele vai receber, é que esse dinheiro já está lá parado. Rico odeia dinheiro parado, né? Além do que, você tem que ter o dinheiro e vai deixar ele parado ali, sem ter uma movimentação nessa grana. Não é interessante. Nenhum proprietário de time gosta. É tanto é que a gente falou aqui na época do Deshaun Watson que os outros times olharam meio torto pelo que fez a equipe do Cleveland Browns. Não pelo escândalo, mas sim pelo contrato garantido. E a gente vai ficar aguardando se teremos uma solução para o caso do Deshaun Watson. Neste ano, ele está previsto jogar com o quinto ano de contrato de calouro dele. 23 milhões de dólares garantido no bolso. Mas resta saber. Cara, cada minuto que passa, cada dia que passa, esse contrato fica mais caro. Porque todo acerto que rola nesse meio do caminho, leva o salário do Lamar Jackson lá para o alto. Já foi MVP, já ganhou partida de próxima temporada. É um quarterback dos mais interessantes. Eu considero dessa forma. Se o Kyle Murray levou aquela grana, Lamar Jackson merece mais. E um último comentário aqui, antes da gente falar dos destaques do final de semana. A NFL está soltando aqui, semana a semana, o seu Top 100. Já lançou lá um tanto na semana passada. E agora chegou até o vigésimo. O vigésimo primeiro. Agora vai entrar no Top 20 na próxima semana. Mas eu só queria discordar. Eu estou aqui na lista dos outros. Mas eu queria discordar muito aqui do Trevon Diggs, que aparece na vigésima terceira posição. Cara, eu não tenho como discordar mais dessa vigésima terceira posição para o Trevon Diggs. Ele está à frente do irmão dele, do Stefan Diggs, que para mim é muito mais relevante para o ataque dos Bills do que o Trevon é para a defesa dos Cowboys. Ele está na frente dos irmãos Bossa. Eu não concordo. Não concordo mesmo. Eles usam lá a justificativa de que desde 81 não tinha um jogador defensivo com 11 interceptações. Então ele falou que é um destaque geracional que ele fez na temporada passada. Tem gente que discorda da análise da PFF, da Pro Football Focus, mostrando ali que ele não é tão bom assim. Ele teve esse número exagerado de interceptações, de fato, incrível, mas ao mesmo tempo ele cedeu mais de mil jardas. Mais de 50% dos passos que foram lançados na direção de alguém que estava marcado pelo Trevon Diggs foram recepcionados e deram mais de mil jardas. Foram cinco touchdowns, ok, 11 interceptações, o número é relativamente muito bom, interessante, mas ele me passa aquela impressão, eu já defendi aqui, que é goleiro de time fraco. Campeonato Brasileiro a gente via direto isso aqui. Pô, o goleiro é o cara que mais fez defesas difíceis, nas estatísticas lá, sim, você percebe que vão 70 bolas por jogo, ele toma 20 gols por cada uma das partidas e faz 15 defesas difíceis por partida. Então, de fato, ele tem um número, o time está perdendo, o time está levando um monte de gols, mas ele faz defesas difíceis, porque a bola vai demais lá. Ele fez umas interceptações porque a galera procurava ele, sabia que lá era um bom caminho. Por mais que rolasse o risco da interceptação, lá é uma boa, porque se não for interceptado vai ser muita jarda, então não tem medo. O cara experimenta. Eu não concordo. 23º lugar no top 100 dessa temporada, eu acho muito, muito... Não acho o Trevon Diggs o melhor jogador defensivo da equipe dos Cowboys. Quem dirá da temporada passada inteira, tá? Para mim, o Micah Parsons, de longe, foi um jogador mais importante para essa defesa dos Cowboys do que o Trevon Diggs. Mas está aí. Parabéns para ele. Está ganhando uma relevância. O cara está se firmando na liga. Acho questionável, mas tem o seu Ibope. Quero saber a sua opinião. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Agora vamos lá falar dos jogos do final de semana. Vou começar na sexta-feira, porque a gente não comentou. A gente comentou o jogo da quinta-feira, dos Bears e dos Seahawks. Destacando também que o Pete Carroll falou ainda que não vai decretar quem é o quarterback titular neste momento. Por mais que o Dean Smith tenha jogado de novo. Não gostei do Dean Smith. E temos o Drew Locke voltando de Covid e vai jogar na semana que vem. Eu falo que vai jogar bastante nessa última semana da pré-temporada. Vou começar os jogos da sexta-feira, falando dos Patriots, vitória dos Patriots sobre os Panthers por 20 a 10. Do lado dos Panthers, Sandar não jogou, Baker não jogou, muitos reservas ali. E eu vou destacar só o Ricky Nekuono, escolha de primeira rodada, sexta escolha desse draft. que, olha, left tackle, dois sacks foram nas costas dele ali. Não gostei muito, tem que ter o crescimento dele ainda, mas não foi muito promissora essa partida contra os Patriots. Já nos Patriots, o ataque me preocupa bastante, bastante mesmo. Vocês sabem que eu sou torcedor dos Patriots, apesar da camisa dos Bills. Não gostei. Os dois primeiros drives muito ruins. O Mac Jones errando passes, passes, overthrow, passe impreciso. Teve drop também, mas não parecia funcionar. Foi ruim até a terceira campanha. Na terceira campanha, o time mostrou uma evolução. Não sei se mudou muito a defesa da equipe dos Panthers ali, mas teve uma evolução desse ataque que andou melhor. teve um passo de 45 jardas lá para o Aguilar, no lado esquerdo do campo, que foi o grande lance dessa participação do Mac Jones. O time conseguiu marcar o touchdown naquela campanha ali. Aí o Mac Jones, comecinho do segundo ao quarto, foi tirado de campo, foi descansado, ganhou o tempo. Não acho que é um problema de recebedor, não acho que é um problema de linha ofensiva. Me parece mais um problema de treinamento. Acho que o time parece meio desconectado. O Matt Patricia foi o responsável pelas chamadas jogadas nessa partida. E eu já estou com o pé muito atrás dessa decisão de Joe Judge e Matt Patricia cuidando do ataque num ano tão importante para o Mac Jones, que é o segundo ano dele de liga. Não gostei. Vamos ver, talvez evolua, talvez seja um problema que eu esteja mostrando aqui de pré-temporada. Eu já falei, problema de pré-temporada tende a continuar na temporada regular. Então, o positivo não é tão relevante, mas o negativo geralmente é alguma coisa para se preocupar. Esse ataque dos Patriots não estou gostando neste começo de ano de 2022. É pré-temporada ainda, mas vamos lá. Na vitória dos Packers sobre os Saints, vim também 20x10, outro placar desse jeito na sexta-feira, vou destacar aqui que o Aaron Rodgers tem motivo para seguir metendo o pau ali nos recebedores calouros, porque, mais uma vez, a gente teve uma montanha russa de calouros. Primeiro lugar, o lado positivo só. Ninguém fez besteira que caiu nas costas do Jordan Love. O Jordan Love não foi muito bem, não foi um grande quarterback na partida, mas, pelo menos, dessa vez, não teve nenhuma interceptação, não teve nenhum turnover. Mas o Romil Dobbs, por exemplo, ele oscilou entre bons e maus momentos, teve três recepções para 24 jardas, coisas interessantes, e aí, duas bolas, as outras duas bolas que foram na direção dele, dois drops. E é um problema, é grave, né? O Samari Touré também teve um drop, o Amari Rodgers teve outro drop. Calma, né? Calma, porque, cara, o Rodgers já deu o alerta. Precisa ser mais constante, mais consistente. Você não pode ter essa montanha russa. Três recepções, dois drops, muito ruim, muito ruim mesmo. Gosto do Romil Dobbs, mas ele tem que tomar cuidado nessa forma como ele está se desenvolvendo na liga neste momento. Não pode ser um cara tão pouco confiável dessa forma. No sábado, a gente teve a vitória dos Lions sobre os Colts por 27 a 26, praticamente sem titular ofensivo dos dois lados ali, né? O pessoal está se contentando bastante com o que você vê durante a semana. Acho que é interessante ter essa abordagem, a forma de abordar o training camp, né? Você passa atividades em conjunto e aí você analisa o cara ali durante os treinos ali e não precisa botar em campo no jogo. Então, basicamente, só reservas nessas duas partidas, nessa partida aqui. Os 49ers também venceram os Vikings por 17 a 7. Não teve o Trey Lance em campo. Poupou 27 jogadores do elenco. Esses 27 jogadores devem fazer parte do elenco principal da equipe do San Francisco 49ers. Trey Lance não jogou. A gente só deve ver ele na semana 1 da temporada. Então, muita gente sendo poupada neste momento. Na vitória dos Cowboys sobre os Chargers por 32 a 18, eu quero destacar o Cavante Turpin, o MVP da USFL, que foi o grande destaque para mim e está garantido no elenco do Dallas Cowboys na próxima temporada aqui. Porque, rapaz, ele teve um retorno de kick-off para 98 jadas, marcando o touchdown, e um retorno de punch para touchdown de 68 jadas. nada, nada normal. Inclusive, no segundo tempo, ele já estava ali com roupa de civil, já tinha tirado os pads no segundo tempo. Já está testado para mim, já está garantido no elenco. No ano passado, o Pollard e o C.D. Lamb foram os caras que revezaram ali como os retornadores. Esses dois caras tendem a ter mais protagonismo nessa temporada no ataque. Então, ter o Turpin ali vale muito a pena. Um cara específico de retornador, eu acho muito interessante. Legal o destaque aí da USFL. Quem disse que a USFL não faz nada para você? Faz sim. Tem alguns caras interessantes. O cara foi o MVP e está aí garantindo uma vaga na equipe do Dallas Cowboys. Para mim, está garantido já. Eu acho que está... O que eu falei, segundo tempo, ele nem treina. Para mim, já viram o suficiente e vão manter o Turpin no elenco principal. No jogo entre Bills e Broncos, foi mais legal para matar a saudade do Josh Allen, para a gente ver ali. O Josh Allen participou só na primeira campanha ali. Foi 3 de 3, 45 jardas. Um T.D. maravilhoso que ele deu lá para o Gabe Davis. Aquela NFL Next Gen Stats, ela faz aquele levantamento. O passe foi tão colocado assim. Esse passe aqui tinha uma possibilidade de recepção. A probabilidade de recepção era de 21,6%. Então, bem colocadinho foi esse passe e deu certo. Um passe para a T.D. maravilhoso para o Gabe Davis. Se você não viu, procura aí nas redes sociais que tem aí. Eu não posso colocar porque senão a NFL derruba o meu vídeo. É assim que funciona. A NFL não deixa passar nada, 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 nada. Então, por isso que tem pouco, tem muito mais foto do que vídeo aqui na edição. Eu queria colocar muito mais imagens para vocês. E a equipe dos Broncos mandou reserva para campo. O Nathaniel Hackett já falou que ele não gosta de pré-temporada. E tratou, botou reserva só em campo. A gente não viu o Russell Wilson jogar ainda porque nem vai ver. O Hackett, treinadora da equipe, falou que não gosta. Só corre risco de lesão. Também concordo com isso aqui. O grande destaque que eu tenho desse final de semana é na equipe dos Steelers. Os Steelers venceram os Jaguars por 16 a 15. Não foi um grande jogo, foi uma coisa meio ruim de se ver. O time começou com o Trubisky como quarterback titular. Não gostei muito. Não é aquele Trubisky MVP da pré-temporada do ano passado. Ele terminou 5 de 8, 60 jardas, nenhuma pontuação, nenhum turnover. Sentiu bastante a pressão. Eu percebi isso aqui. Ele teve uma primeira campanha interessante, depois foram dois three and outs, mas ele foi muito incomodado. Ele se percebia que ele estava muito incomodado no pocket. O Mike Tomlin depois também falou que precisa melhorar a proteção para o Trubisky, que ele gostou do que viu no Trubisky, mas precisa melhorar a proteção, precisa aparecer um pouquinho mais o jogo terrestre também. Mas, com essa mesma pressão, a gente teve uma boa impressão do Kenny Pickett. O Pickett foi muito bem e eu acho que ele está deixando meio que o Mason Rudolph já para terceira posição. Nessa hierarquia, ainda vejo o Trubisky por uma opção do Tomlin ser o quarterback titular no começo da temporada, pelo menos. E eu acho que nessa disputa do Pickett com o Mason Rudolph pela posição 2, o Pickett pode ter passado na frente. Camisa 8 foi muito bem ali. Ele entrou no finalzinho do primeiro tempo, não jogou tanto mais quanto eu esperava, mas, segundo o Tomlin, ele falou que era isso que ele queria ver, essa quantidade. Uma primeira campanha dele que foi ok, ele teve um passe de 19 jadas para o Claypool numa terceira para 8, que acabou voltando por conta de um holding. A linha fez uma besteira. e depois, no finalzinho desse primeiro tempo, ele teve um 2-minute drill perfeitaço, uma coisa bonita de se ver, 63 jardas em 42 segundos, terminou com um passo para a touchdown para o Benes Neal Jr. Ele teve que passar duas vezes para a touchdown, porque teve falta, teve muitas faltas. Ele foi bastante pressionado, os Jaguars mandaram muita blitz para cima dele e ele se manteve em uma postura bem interessante. Gostei da presença de Pockets do Pickett. Estou gostando de ver. Acho que é um calor que a gente falava na época do draft que talvez ele fosse o cara mais preparado entre os quarterbacks para ser titular na semana 1. E ele vai mostrando isso. Ele parece ter uma consciência ali de jogo muito mais interessante do que outros caras. Por exemplo, Malik Willis. Os Titans venceram os Buccaneers por 13 a 3 e eu senti que Malik está incomodando menos o TNH do que a gente imaginou que ele pudesse incomodar. É um cara que tem que ter um crescimento maior. É um cara mais cru para você preparar ao longo da temporada. O Kenny Pickett me parece um cara mais pronto de fato. Não acho que ele vai ser o titular. Para mim, o Trubisky vai ser o titular. O Tomlin falou que não é a hora de fazer isso aqui. Ele vai lidar com o Death Chart daqui a pouco. Ele vai olhar o elenco e a titularidade de cada jogador mais para frente. Não é neste momento. não era principalmente depois de uma partida. Mas eu estou gostando do Pickett. Ele elogiou o Pickett. Falou que viu o que ele queria ver. Acho que ele já passou o Mason Rudolph. E o Trubisky que abre o olho porque tem grande chance de não ser titular da semana 1 como a gente... Quer dizer, eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Mas é mais por uma questão de opção do Tomlin do que de merecimento. O Pickett está passando o caminho ali. Sentindo cada vez mais confortável. Gostei. teve também a vitória dos Raiders neste final de semana sobre os Dolphins por 15 a 13. Destacar que o Tua Tanga Valoa teve ali a sua primeira atuação nessa pré-temporada. Jogou sem o Turkey Hill, sem o Jalen Wallow, sem o Mustard, o Rainback contratado agora, sem também a proteção do Armistead. E o quarterback mais preciso de toda a NFL. Ele teve duas campanhas interessantes. Terminou de 6 para 8. 58 jadas. Levezinho, tranquilo, sem grande coisa. A equipe dos Dolphins acabou perdendo o jogo. Os Raiders venceram, mas, cara, eu acho que o Derek Carr, além de tomar a pancada retroativa do Tom Brady, pensar que ele podia ter perdido a posição dele lá em 2020, meu amigo, como o Alex, o Leatherwood é fraco, hein? John Gruden errou, para mim, na opção de deixar passar Tom Brady e Rob Gronkowski e errou nessa pique também, né? Cara, como é fraquinho. Ele teve um primeiro ano no ano passado muito ruim e não mostrou evolução nenhuma, né? O cara, olha, é um jogador de linha muito, muito fraco mesmo. Uma pique errada para mim da equipe dos Raiders. Para fechar no domingo, os Eagles venceram os Browns por 21 a 20. Nenhum quarterback titular jogou, né? A gente não teve nem o Brissett, nem o deixar um Watson em campo. O Joshua Dobbs atuou ali e eu acho que garantiu a posição de reserva do Brissett para a temporada. Enquanto isso, eu sigo apaixonado pelo Garnet Misham, né? Muito bom jogador, Garnet Misham, 14 de 17, 142 jadas, como é um bigodudo muito bonito o Garnet Misham. E na vitória dos Giants sobre os Bengals por 25 a 22, vou destacar aqui o Daniel Jones. Daniel Jones tem sido ameaçado por esse fantasma de que falam que o Tyrell Taylor pode roubar a sua titularidade, mas ele fez uma boa partida, foi 14 de 16 nos passes, 116 jadas, teve uma interceptação, mas não foi culpa dele, foi do calor, do tight end, o Daniel Bellinger, para mim, o erro total do Bellinger. Pré-temporada, calma, mas ele acertou 77% dos passes que ele deu no jogo agora contra os Bengals e contra os Patriots na outra semana. Muita calma nessa hora, pré-temporada, mas eu acho que o Daniel Jones vai receber sim um voto de confiança do Brian Deville pelo menos nas primeiras partidas e o Tyrell Taylor está lá para ser esse quarterback ponte, no momento que o Daniel Jones não funciona mesmo, bota o Taylor, o Taylor fica no ano que vem e a gente resolve a parada. Para fechar, um destaquezinho rapidinho aqui da vitória do Baltimore Ravens sobre os Cardinals por 24 a 17, pelo caso do Azaia Likely, Azaia Likely que é um Tyrande muito interessante, tá? Calouro, tem se destacado no camp e jogou o primeiro tempo só ele conseguiu 100 jardas, jogou 100 o Lamar Jackson, eu acho que com o Mark Andrews, com o Lamar Jackson, ele pode formar uma dupla interessante de Tyrandes para o Lamar, podem ser alvos bons, gostei do Likely, apesar dos trocadilhos todos que a gente pode fazer com o Likely, é bem provável que ele consiga uma posição nesse roster, e essa semana foi basicamente isso, tem jogo nessa segunda-feira à noite, tem uma partida entre a Tota Falcons e o New York Jets às 9 da noite no horário de Brasília, a 1 da manhã aqui para mim, o jogo vai passar na ESPN no Brasil, o pessoal vai poder assistir, aqui em Portugal a Eleven Sports transmite essa partida também, Game Pass para todo mundo, quem não tem TV a cabo, Game Pass vai passar o jogo para todo mundo, não sei se vai ter vídeo amanhã falando desse jogo, porque eu estou trabalhando com algumas outras coisas aí, tenho que estudar algumas coisas, não sei se eu vou conseguir acordar cedo, porque tem algumas... pode pintar novidade boa daqui para frente, então calma, não sei se eu venho amanhã, vou tentar fazer um esforço, mas não posso garantir nada para vocês, espero vir muito em breve com boas novidades para vocês, quero dizer também que eu peguei o novo Madden, final de semana recebi aqui da assessoria, do pessoal lá da EA, o novo Madden, vou testar, vou jogar bastante, aproveitar um tempinho que eu achar aqui para jogar bastante, para fazer um review em vídeo aqui no canal, então fica ligado, se inscreve, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Plast, só traga mais pessoas para o canal, seja membro se você puder colaborar, e a gente volta amanhã ou então na quarta-feira. Aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho